O grupo francês de energia nuclear Areva vai cortar 14% da sua força de trabalho em todo o mundo devido a dificuldades financeiras, o que representa aproximadamente 6 mil postos de trabalho. Uma resolução para reduzir as despesas com salários em 18% e tornar o grupo rentável depois de quatro anos de prejuízos que dizimaram o capital social da empresa. O objetivo é apresentar um plano de reestruturação em julho que inclui mais cortes e negociações com os sindicatos.